A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após uma época de meio ano ausente dentro das instalações e gerais o nosso amigo Ricardo Muito bem Muito bem Muito bem Está no beijo Está no beijo Está no beijo No final do mesmo Está no chão Está no beijo Está no beijo Como é companheiro? Está no beijo Aquela máquina A velheza é aquela máquina Foi fantástico Foi muito fixo Não é nada Não é nada Muito bem Muito jogo Sim senhor Ricardo Parabéns Qu anos itations Experiment A Praia Três